Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a Porto Alegre, quem é de fora. Bem-vindos ao FISL e a todo mundo. Meu nome é Cesar Brode, eu sou diretor de desenvolvimento regional do Linux Professional Institute. Eu comecei a trabalhar no Linux Professional Institute, vai fazer ainda cinco meses. A gente está com um projeto bem grande de estabelecer novas parcerias estratégicas e trabalhar muito forte na capacitação de profissionais em Linux e software livre. Vocês acabaram de ver aqui a palestra do Tiago, falando sobre forense. Se a gente for ver hoje, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Eu tenho a mania de fazer os slides para seguirem eles na minha apresentação, mas eu acabo sempre falando um pouco mais do que eu devo. E aí eu tenho que correr um pouco no final, então eu já deixei os slides mais ou menos preparados para eu correr um pouco no final com eles. Mas desde que eu comecei, desde que eu assumi o Linux Professional Institute, o que eu mais ouço é, puxa, estamos precisando de um profissional assim, assim, assim. E hoje tem mais procura, aliás, tem mais oferta de trabalho do que gente para trabalhar. Agora, claro, tem que ser gente capacitada para trabalhar. Eu vou falar algumas coisas aqui, inclusive dar algumas dicas de como construir uma carreira em software livre. Só aproveitando ainda de novo o gancho do Tiago, DevOps é uma certificação que estão pedindo para que o LPI passe a ter, ferramentas em software livre para DevOps, ferramentas em software livre para análise forense também. Isso que ele falou do SystemD, que o SystemD veio para ficar, uma das perguntas que a gente mais recebe, aliás, uma das solicitações que a gente mais recebe no LPI, é para que a gente inclua mais questões relativas ao SystemD, porque o mercado realmente precisa de gente que conhece esse tipo de ferramenta. A primeira parte da minha apresentação, ela é... Opa, se ele for adiante aqui. Pede up, pede down. O que eu fiz? Espera aí um pouquinho. Uma das primeiras coisas que eu gosto de falar, às vezes quando a gente começa a conversar com pessoas no mercado, o pessoal fala assim, ah, software livre é uma coisa nova, software livre é uma coisa nova no Brasil. Não é. Eu faço essa apresentação, especialmente a primeira parte dela, muito em universidades. E mesmo em universidades de perfil mais tecnológico, se eu pergunto assim para a turma em geral, vocês sabem há quantos anos o Linux existe? O pessoal não sabe falar. Mas eu pergunto, todo mundo aqui conhece Android? Todo mundo conhece. E muito pouca gente sabe que o Android é uma distribuição Linux. O Linux vai fazer agora, no mês que vem, em agosto, 25 anos. Mas se a gente volta atrás, no Brasil, esse projeto da Cobra, que foi o desenvolvimento do Plurix, que era um sistema operacional Unix, começou em 1982. Para quem assistiu a palestra do Júlio Neves aqui, viu que o Júlio Neves trabalhou também no desenvolvimento de Unix aqui no Brasil, durante a época de reserva de mercado. Mas foi ali, pelo início dos anos 90, que o Linux e outros softwares livres começaram a aparecer mais. especialmente na questão de serem utilizados em provedores de acesso à internet. Aí, mais por 93, quando a internet comercial chega ao Brasil. E eles também começam a comer pelas bordas nas empresas. Servidores de impressão, servidores de arquivos, servidores de e-mail, onde o pessoal não sabia o que estava acontecendo, o Linux, o FreeBSD e outros sistemas operacionais livres já começaram a aparecer ali. O meu envolvimento com o Linux começou no final de 1992, por causa dessa moça que está sentada aqui na frente, a Ana Luisa, minha filha mais nova. Ela tinha acabado de nascer em novembro de 92, e eu atendi a um sistema Unix em Minas Gerais. Era um sistema da TeleMig, que foi o primeiro sistema de correio eletrônico, X400 da Fiat, quando a Fiat se estabeleceu em Betim. Então, sempre que eu tinha que instalar alguma coisa, fazer o debug de alguma coisa, eu tinha que ir para Minas Gerais. Se eu tivesse um Unix que rodasse no meu laptop, eu poderia viajar menos e ir lá, já com os sistemas instalados, já com as soluções prontas. Pedi para o meu chefe, então, na época, o Unix mais popular para desktop era o SCO Unix. ele falou assim, não, César, por esse valor, era 5 mil dólares na época, e 5 mil dólares na época era muito mais caro que 5 mil dólares hoje, é melhor continuar viajando. Aí, nós estabelecemos um link de voz e dados entre Cupertino, na Califórnia, e São Paulo, e a gente já tinha uma conexão TCP e IP. Esse link, o detalhe, é de 64K voz e dados. É uma coisa inimaginável hoje, mas na época funcionava, e a gente achava o máximo. E aí, eu comecei a acessar... Vocês vão me desculpar, eu estou com um óculos velho, que eu esqueci, não achei o meu em casa quando eu saí, então, não estou enxergando ninguém, tá? Nem a tela, eu tenho que olhar na minha tela aqui. Por isso que, às vezes, estou olhando meio para o infinito. Bom, mas aí, eu comecei a acessar os Usenet News, através do Teonet, que eu fazia para a Universidade da Califórnia, em Berkeley, descobri uma discussão entre o Andrew Tannenbaum, que era o autor, o escritor do Minix, e o Linus Torvalds. Aí, descobri que eu podia baixar um arquivo TAR, que era um arquivo de fita, onde vinha o kernel, o Linux e as ferramentas GNU. Instalei na minha máquina, fiquei feliz da vida, mostrei para o meu chefe, ele falou assim, pô, mas era um DOS que tu queria? Falei assim, não, isso é muito mais que um DOS. Bom, mas eu gosto de contar essas historinhas, que são historinhas de vida, porque eu acho que, mais adiante, faz sentido, quando a gente fala na questão da evolução de carreira em Linux. Em 2000, foi quando a gente começou o projeto Software Livre RS, teve esse site do governo federal, foi o primeiro site do governo a trazer a palavra Software Livre. E a gente começou também, na época que eu trabalhava lá na Univates, eu estou vendo o Cleomar, que eu acho que ele está ali, não sei, eu estou vendo algumas pessoas aí da Solis Univates, se eu não estou vendo, eu estou imaginando. A gente começou a desenvolver um sistema de gestão acadêmica chamado Sagu, Sistema Aberto para Gestão Unificada. E a gente ia colocar esse sistema em produção em julho de 2000, lá na Univates. Mas a gente resolveu chamar a comunidade e dizer o que a gente estava fazendo em maio. E fizemos o primeiro Sagu Workshop, que depois acabou virando o Seminário de Desenvolvimento de Software Livre, que foi um seminário itinerante, era um seminário de uma semana, feito em parceria com a Unicinos, Unicamp, depois o NB também. A gente ficava uma semana capacitando pessoas em vários aspectos de software livre. Ou seja, nós transformamos esse seminário a gente cobrava, cobrava caro por esse seminário, mas a gente já começou a ganhar dinheiro com capacitação em software livre naquela época. E o primeiro Fizzly, que está completando agora 17 anos, a gente participou também ativamente da construção desse evento. Ainda em 2000, nós criamos o primeiro repositório, junto com a Univates, de software livre fora dos Estados Unidos. A gente pegou o SourceFord, o código do SourceFord, conversamos com o pessoal do SourceFord, portamos ele para o português, foi o primeiro porte para outra língua do SourceFord, e esse portal ficou funcionando até cerca de quatro anos atrás, quando aí não fazia mais sentido a gente manter, já que outros repositórios eram melhores e já tinham suporte em português também. Mas chegamos a ter mais de 2 mil projetos hospedados no código-livre.org.br. Uma coisa que a gente procurou fazer também, na evolução das coisas que a gente fazia, e eu já estava com uma equipe trabalhando comigo na Univates, que eram cerca de oito pessoas, nós começamos a publicizar aquilo que a gente estava fazendo. Porque a gente queria ajuda, a gente queria mais gente agregada aos nossos projetos. Para quem assistiu a palestra do Cícero, hoje de manhã, é uma mania que a gente tem, esse povo do software livre, de chegar e ficar falando do que faz para conseguir mais ajuda, e a gente não se preocupa muito se estão copiando as nossas coisas. A gente adora que façam isso, e por isso a gente publiciza bastante. Fomos ganhando destaque internacional, não vou falar de tudo isso, porque eu quero contar mais coisas para vocês, mas aqui o John Maddog Hall, em 2002, ele escreveu o primeiro artigo falando sobre o software livre no Brasil e no Rio Grande do Sul, e já mencionava o nosso desenvolvimento do Sagu, lá na Univates. O John Maddog Hall, inclusive, deveria estar comigo aqui nessa palestra, ele tem um coração tão grande que não coube dentro dele, está com alguns problemas aí, esperamos que ele diminua o coração um pouquinho, de tamanho, pelo menos fisicamente, esteja conosco no próximo Fizzle, está bem, só não pode viajar. Mas isso foi só um parênteses. Quem conhece esse cara? Quem conhece? Ah, legal, bastante gente conhece. Quem que é? Isso, Mark Shuttleworth. Mark Shuttleworth é um cara, assim, muito interessante, porque ele, usando tecnologias de criptografia livres, um sistema Debian, ele criou, ele, na verdade, tornou mais viável o sistema de transações financeiras pela internet, as questões de certificações. Já existiam, existia uma empresa chamada Verisign, ele melhorou isso através de uma estrutura em software livre que podia ser utilizada de maneira fácil em qualquer navegador web, para fazer compras eletrônicas. Criou através de uma empresa dele, na África do Sul, chamada TOT. A tecnologia dele foi tão moderna para a época, tão inovadora, que a empresa dele foi comprada, eu não lembro mais os valores, mas foi uma coisa, às vezes eu tenho anotado aqui, hoje eu esqueci de anotar, mas foi uma coisa muito absurda. Ele ganhou muito, muito, muito dinheiro e ele ainda ganha cerca de 20 milhões de dólares por ano, ainda por essa transação. Aí ele pensou, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou para o espaço. Aí ele comprou uma passagem e foi para a estação orbital. fez um treinamento na Rússia, no campo do pessoal que é treinado para a Soyuz. E aí foi para o espaço, passou uma semana lá na estação orbital. Aí ele olhou a Terra, aí ele começou a pensar assim, a viajar, puxa, eu sou da África, estou aqui no espaço, estou vendo o mundo inteiro. Aí ele lembrou de uma palavrinha lá, de um dialeto africano, que é o Ubuntu, que tem várias traduções, a que eu mais gosto é eu só sou o que sou porque nós somos todos juntos. Aí ele pensou, pô, eu ganhei tanto por causa do Linux, do software livre, eu vou contribuir para a comunidade empregando pessoas para fazer desenvolvimento e montar uma distribuição Linux que eu vou mandar para qualquer lugar do mundo de graça. Não sei se vocês lembram, no começo do Ubuntu, que foi ali, acho que 2003, 2004, podia preencher um formulário na web, ele mandava para qualquer lugar do mundo quantos CDs quisessem. Depois eu falo um pouquinho mais do Mark, tem um motivo para eu ter mostrado esse slide aqui. Aí foi em adiante, eu vou pedir para me avisar quando faltar 20 minutos, porque senão eu vou me perder aqui. Não vou falar muito sobre isso. Bom, vou falar um pouquinho sobre isso. Em 2003, nós criamos, num projeto junto com a Univates, a primeira cooperativa de desenvolvimento e integração de soluções em software livre no mundo. Hoje existem outras. mas ali em 2003, quando o pessoal mal falava de software livre, apesar de eu falar que software livre é uma coisa antiga, a gente já criou um modelo onde nós empregamos de cara 20 pessoas que viviam exclusivamente software livre. O pessoal da Solis é responsável pela infraestrutura aqui do evento, eles estão ali naquele aquário que tem toda a parte de monitoração de rede. Se vocês quiserem saber mais da história deles, vão ali incomodar eles, eles podem contar para vocês. Mas é gente como a gente, gente trabalhando ali com Linux e nas horas vagas tomando banho de lama. Não sei por que eu tenho esse slide. E aí vai adiante. Em 2006, aconteceu uma coisa interessante. Na verdade, em 2005, aqui no Fizzle, existia a Infomedia TV, que era uma TV web, e eles adquiriram um stand aqui no Fizzle, eles tiveram alguns investimentos e eles falaram assim, não, a gente quer polemizar. A gente quer gerar notícia. Vamos convidar o pessoal da comunidade de software livre e vamos fazê-los debaterem com a Microsoft sobre tecnologias e tudo mais. Eu lembro que tinha três temas. Eram licenças e propriedade intelectual, que eu participei desse debate, junto com o Roberto Prado, da Microsoft. Aí as outras palestras eram mais técnicas, eram frameworks de desenvolvimento e segurança. E eu disse naquela ocasião, falei assim, olha, eu acho que essa questão de propriedade intelectual e licença que restringe o uso do software é uma coisa que vai acabar. Porque não faz sentido esconder o conhecimento das pessoas a partir de um determinado momento. Eu lembro que o exemplo que eu usei foi aquela coisa, nós levamos Apolo 11 para a Lua. e ela foi numa época que a tecnologia que eles usavam ali era, poxa, a fórmula de Bhaskara para saber a questão do balística, de onde que ela vai sair do eixo gravitacional, o cálculo do Newton, tudo aquilo que estava aberto. Aí de repente alguém chega, faz uma planilha de cálculo, um software de planilha de cálculo que usa todas essas coisas e fala assim, não, agora a partir daqui o conhecimento é fechado. Tudo que tinha antes era aberto, a gente pode cessar. A partir daqui é fechado. Então só por essa lógica aí de em que momento a gente fecha o conhecimento, eu já achava que era uma coisa errada e que a gente como comunidade ia criticar de tal forma que essas coisas iam acabar caindo. Para minha surpresa, logo depois a Microsoft me chamou e falou assim, olha, me levaram para os Estados Unidos, cheguei a conhecer o Steve Ballmer e depois eu conto essa história que se não vou muito longe também. Mas de 2006 a 2009, eu trabalhei como consultor da Microsoft, gerenciando equipes de desenvolvimento aqui na URGS, na Unicamp e em parte na Unesp. A comunidade de software livre falou que eu era um vendido. Onde já se viu? E trabalhar para a Microsoft. Justo tu, como é que tu vai fazer uma coisa dessas? Aí eu falei assim, pô, eu estou super legal, estou recebendo dinheiro da Microsoft para desenvolver software livre. O único requisito que a Microsoft fez é, tá bom, é software livre, usa a licença que vocês quiserem, mas tem que rodar também na plataforma Windows. Para mim, fantástico. Poxa, gente que de repente, e eram coisas de tecnologia de ponta. Então, gente que de repente só usava Windows, ia agora desenvolver uma coisa que rodava em Linux e rodava também na Microsoft. Eu estava trabalhando com um grupo de estudantes que passaram a conhecer melhor o que era o Linux. Até hoje, assim, tipo, o Cícero também falou disso na palestra dele. Pô, eu acho legal, às vezes eu chego, eu vejo uma pessoa usando Windows, depois até vou falar sobre isso, mas está usando o LibreOffice, está usando o navegador Mozilla, Poxa, que bom, é um caminho para o software livre. Às vezes, a gente tem que reconhecer que as pessoas têm que ter o seu caminho para entender e atingir o que é a liberdade. Bom, eu já vou direto para as dicas, porque o software público brasileiro também teve uma apresentação aí, então também não vou falar sobre isso. Então, para quem quer trabalhar com software livre, algumas dicas que eu acho muito importantes. Primeiro, muita coisa já foi feita. Alguém, de repente, teve uma ideia, ah, eu vou fazer um negócio aqui super revolucionário, tal, não sei o quê, procura na internet porque alguém já fez. E aí se envolve naquele projeto e procura construir em cima daquilo. Se tu tens realmente alguma coisa que é muito nova, certamente tem uma série de coisas das quais tu pode te aproveitar para construir essa coisa nova também. Tem o pessoal da... esqueci o nome, o Kiko Reis. Eu não sei, não consegui encontrar o Kiko Reis ainda. O Kiko está trabalhando naquela empresa ali, CEF, né? Que está perto ali do stand, logo na entrada. Bom, o Kiko era lá do interior de São Paulo, São Carlos. Ele começou a olhar que tudo quanto é mercadinho ali da região dele, o pessoal não tinha nenhuma automação assim para a questão de controle de estoque, nota fiscal, frente de caixa. ele desenvolveu um produto chamado estoque em Python e esse produto hoje acabou de ser lançado uma nova versão, altamente utilizável. Qualquer pessoa que conheça uma lojinha ali que queira implantar software livre pode fazer isso através de um produto que é existente. Então, às vezes, a gente tem que olhar quais são as necessidades daqueles que estão muito próximos de nós para ver onde a gente pode estar colocando uma solução em software livre e fazendo negócios também, criando negócios com essa solução. Depois eu vou mostrar alguns dados para vocês, mas se a gente for ver, e tem várias histórias sobre isso, então, poxa, dá para... grande parte assim do... dos grandes projetos na internet de gente que acabou ganhando bastante dinheiro, primeiro apostou nas ideias. Muita gente se ferrou bastante até chegar em uma posição de estar ganhando bastante dinheiro. O Mark Shuttleworth foi uma coisa engraçada. Claro, ele trabalhou bastante, se ferrou bastante, conseguiu muito dinheiro rápido e até hoje ele está perdendo dinheiro. Mas ele não se importa, ele continua contribuindo para a comunidade. Dinheiro não é a coisa mais importante, mas o dinheiro vem se a gente aposta e alimenta as ideias. Até... hoje eu estou fazendo uma coisa assim que eu adoro, puxa, eu estou trabalhando na questão de incentivo a capacitação e certificação em Linux. É uma coisa que eu estou fazendo desde o começo do Linux Professional Institute. Segui apoiando essa ideia, trabalhei em várias outras coisas e hoje eu sou remunerado para fazer isso. Então, para mim, puxa, excelente. Tem que seguir apostando nas ideias. Não tem desculpa hoje para a pessoa não construir o seu currículo. Se vocês vão trabalhar... Eu tive... Vou contar um caso que aconteceu recentemente lá na nossa empresa. O rapaz chegou e falou assim, Pô, eu vi que tu tem projetos que tu desenvolve com PHP e tal, não sei o que. Eu trabalho com algumas empresas associadas à Broad Tecnologia. Eu fiz um curso e eu quero trabalhar contigo. Aí eu falei assim, legal, me manda o link do teu currículo no LinkedIn e o que tu tem no Git. O cara não me respondeu mais. Então, se vai hoje querer algum trabalho, conseguir, seja trabalho dentro de uma empresa, ou oferecer serviços em software livre, tenha um currículo já visível na internet. Tenha projetos em repositórios públicos, contribua... Não precisa ter um projeto próprio, contribua para projetos em repositórios de outros. Sabe? E, às vezes, puxa, mas eu não sei programar. Precisa de tradução, precisa de teste, precisa de documentação. eu acho que dá para dizer que hoje o terceiro negócio lá da nossa empresa é tradução, né? Tradução e revisão de textos. Sempre alguma coisa associada à questão de software livre. Então, tem muita coisa para fazer. Construa realmente seu currículo. Aqui no Fizzly, tem muita gente que eu tenho o grande orgulho de ver que começaram a trabalhar como voluntários e hoje estão com empregos sensacionais em empresas grandes, na Tothworks, na Suzy, na IBM, sabe? Tem, mas construíram o currículo antes. Ah, eu nem lembrei, mas essa loirinha aí da direita é essa menina que está sentada aqui na frente, Ana Luísa. Não adianta. Vai ter que ler e escrever, ler e escrever muito. Eu mostrei para vocês aquelas coisas e tudo o que a gente foi fazendo no desenvolvimento dos nossos projetos, começando assim, eu tive a grata oportunidade de pegar uma equipe para trabalhar com desenvolvimento de software livre, que foi uma equipe que eu digo que era uma equipe virgem. Peguei eles para criar em 99, mas o que a gente fez foi sempre publicizar, escrever muito sobre aquilo que a gente fazia. Agora, para a gente escrever bem, a gente tem que ler e tem que ler muito. Eu recomendo dois livros para quem está começando a querer entrar nessa área de desenvolvimento ou trabalho de maneira geral com software livre. O primeiro é Hackers & Payters do Paul Graham, não existe em português, só em inglês, e o segundo é Startups da Jessica Livingstone, que até tem em português. E aí eu já vou para mais uma dica. Inglês é fundamental. Quem não tem inglês no mercado de trabalho de TI está condenado a ficar 50% de salário ou de ganhos de uma forma geral abaixo de quem tem inglês. inglês é um divisor de águas, mas é assim, a entrada. O diferencial já não é mais o inglês, o diferencial é uma terceira língua. Então, espanhol é importante, chinês, cara, se você tem hoje português, inglês e chinês, escolhe onde vai trabalhar. Mas francês é legal também, mas português e inglês é básico. muitas vezes as pessoas falam assim, ah, Steve Jobs não se formou, não terminou a Universidade da Califórnia em Berkeley, Bill Gates também não, os caras estão milionários, mas esses caras são fora da curva. A maioria das pessoas, quase a totalidade das outras pessoas que se dão bem no mercado de trabalho, foram adiante nos seus estudos e foram muito adiante. Então, não parem de estudar nunca, não vou até dizer assim, pô, vai estudar, vai seguir uma carreira acadêmica formal, o mercado ainda exige em grande parte uma carreira acadêmica formal, mas continuar estudando é o mais importante, sabe, mostrar que vocês estão avançando no conhecimento. E isso daqui eu gosto de falar, puxa, entendam quem usa Windows ou coisas ainda mais feias como Oracle. Perdoai o senhor, eles não sabem o que fazem. Às vezes são os coitados, eles não têm outra chance a não ser fazer aquilo. A empresa deles exige, então entende, não é culpa dele. Não vem martelar assim, eu tenho uma, quem acompanha as minhas discussões com amigos, inclusive aqui do Fisley, eu sou muito contra o radicalismo. Eu peguei um, eu tenho tempo ainda, eu peguei um exemplo no segundo Fisley aqui, que um menino chegou, a Suzy estava recém chegando no Brasil através de uma livraria no Rio de Janeiro e eles montaram um estande aqui, então tinha uma caixinha do Suzy muito bonita e um menino de 14 anos comprou a caixinha e foi levar para o Richard Stallman assinar. O Richard Stallman, além de não assinar, deu um discurso para cima do menino, falou assim, que aquilo não era liberdade, aquilo tinha liberdade subtraída e que não sei o que e tal, o menino saiu, estava ali na frente, ele saiu, jogou aquela caixa que ele tinha acabado de comprar na lata de lixo e falou assim, eu nunca mais uso essa merda. A gente não pode perder pessoas, a gente tem que trazer pessoas para a comunidade. Então, alguém usava o Internet Explorer, instalou Mozilla Firefox, palmas para ele. Está usando o LibreOffice, palmas para ele. Depois que ele usa um navegador livre e um sistema de produtividade livre, para ele trocar o Windows pelo Linux, ele não vai perceber nada. Então, a gente tem que entender as razões das pessoas que elas usam, às vezes é falta da gente conversar com elas de um jeito gentil que elas vão acabar indo para o Windows. E ainda hoje, serviços de migração de Windows para software livre ainda dão bastante dinheiro. A gente está fazendo um projeto agora com uma nova parceira nossa lá no Nordeste onde a gente vai estar trabalhando especificamente esse tipo de coisa. Tem muita briga em história de linguagem e de programação. Paito é melhor, lua é melhor. O Júlio Neves vai falar que Shell Script serve para absolutamente tudo. Toda linguagem serve para absolutamente tudo. Mas a gente tem que saber que às vezes o mercado de trabalho vai nos exigir uma linguagem ou outra. Então, a gente tem que ser meio vulcano aí. A gente tem que entender a lógica e programar em qualquer linguagem que nos apareça na frente. Uma vez dito isso, PHP é a melhor linguagem do mundo. tem algumas certificações que o pessoal tem pedido para que o LPI faça. Além das certificações que a gente já tem que depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas uma delas é cientista de dados. Eu estava conversando com o Cristiano Anderson agora na hora do almoço que ele é um, talvez, dos que eu conheça, é o maior cientista de dados que eu conheço. Aí ele fala, pô, todo mundo fala Big Data, tem uma palestra que nós dois assistimos sobre isso, que diz assim que Big Data é que nem sexo entre adolescentes. Pouca gente sabe o que é, mas todo mundo diz que já fez, mas ninguém, de fato, sabe fazer direito. E, sabe, quem quiser, o profissional, o cientista de dados é um profissional muito em alta no mercado. Todas as pessoas são diferentes. Não é uma questão aqui nem de sexismo, nem de nada. Mas eu trabalhei ao longo da minha carreira, e isso é um exemplo, trabalhei com pessoas de nacionalidades diferentes, com características diferentes, é muito diferente de trabalhar com um indiano, de trabalhar com um chinês, de trabalhar com um americano, e é muito diferente também trabalhar com homens e trabalhar com mulheres. Eu tenho três filhas. Muito raramente agora, porque todas estão sempre fazendo alguma coisa diferente, muito raramente eu consigo me encontrar com as três ao mesmo tempo. Mas quando eu me encontro é assim, eu estou aqui e começo a conversar, e aí, Ana Luísa, como é que está lá na faculdade? Como é que vai terminar? Não sei o que. Ah, legal, ela me responde e tal. Aí a Aline, filha do meio, é internacionalista. Ah, e aí, filha, como é que estão os novos projetos e tal? Não sei o que. Aí a minha mais velha, ela tem o mesmo poder de síntese que eu tenho, ou seja, praticamente nenhum. Ela é médica e ela conta o plantão dela, ela leva para contar o plantão o tempo de duração que teve o plantão. Mas aí eu estou conversando com uma, estou conversando com outra e tal, daqui a pouco, ah, mas tu viu o que aconteceu no Game of Thrones e tal? Aí elas começam a conversar entre si e aí o assunto vai mudando, porque aí já surge um outro seriado, aí já começam a falar de alguma coisa que, ah, pô, quase fui assaltada de novo aqui em Porto Alegre, infelizmente está acontecendo bastante isso. Elas começam a estabelecer milhares de conversas paralelas e eu me perco. Aí eu já não ouço mais nada. Aí passa uma outra lá, tu viu aquela vagabunda, não sei o quê? Epa, tá todo aquele papo assim. Não, desculpa, filho. Mas o... Homens não. As mulheres são capazes de multiprocessar. Homens não. Homens têm aquela coisa de ser muito focado. Puxa, mulheres experimentem isso. Troquem a cerveja de lugar na geladeira, o cara não enxerga mais, não sabe onde está. Então tem que reconhecer esse tipo de coisa na hora que a gente trabalha também. Tipo, eu quando trabalho com mulheres, eu gosto muito de trabalhar com mulheres naquela questão de teste de usuário, de trabalhar a questão de levantamento de requisitos, porque elas conseguem ouvir muito o que está à volta. Nossa, homem para entender o que o usuário quer é muito complicado, sabe? Tenham mulheres, muitas mulheres nas equipes porque os talentos são realmente bem diferentes. E tem mais tecnologias livres além do software para trabalhar. Tem várias coisas no campo de conhecimentos livres. Isso daqui é um exemplo de uma empresa chamada Mentes Inteligentes Brinquedos Brilhantes do professor José Eduardo De Luca, também figurinha carimbada aqui no Fisley. Quanto tempo? Doce. Então tá, vamos correr. Seja um cara de pau. Quando vocês participam de eventos, vocês veem pessoas que já trabalham com software livre, têm sucesso, vão lá, parem essas pessoas, conversem com essas pessoas. A maioria delas vai, mesmo sem ter muito tempo, vai te dar alguns minutinhos, vai te responder as perguntas. Eu tive, assim, grandes aulas no mercado de software livre e eu só sou, assim, só atingi o ponto na carreira que eu atingi porque eu cheguei e parei para falar com essas pessoas. Ali na frente, bem em cima, está o Mark Shuttleworth, professor Eduardo De Luca, Mentes Brilhantes, Brinquedos Inteligentes. John Maddog Hall virou um grande amigo meu e o Linus Torvalds. Eu tive a oportunidade de conhecer, assim, grandes figuras da comunidade por ser cara de pau mesmo e incomodar essas pessoas. Bem rapidinho, então, deixa eu avisar para vocês, terminando essa palestra, eu espero conseguir ainda dar um tempo para perguntas e respostas, mas terminando essa palestra, eu estou indo, eu, o pessoal da Becatec, que é a mais nova empresa autorizada de treinamento do LPI, mais nova parceira autorizada de treinamento do LPI em Brasília, o pessoal da For Linux, eu não estou vendo aqui, mas além da Becatec, For Linux, tem mais alguns convidados aí também, mas assim, a gente vai falar sobre, continuar falando sobre carreiras em software livre, mas aí mais num esquema de perguntas e respostas do que apresentação mesmo. O LPI foi fundado em 99, hoje já são mais de 131 mil profissionais certificados e mais de 500 mil exames de certificação. Então, dá para ver aí que nem todo mundo que faz o exame passa no exame na primeira vez, inclusive a gente criou um novo exame agora que é o Linux Essentials, que é um exame mais de entrada para a pessoa começar a entender melhor o caminho da certificação e aí seguir adiante para a gente diminuir um pouco a taxa de falha da pessoa que vai fazer pela primeira vez um exame 101, um exame 102. Eu digo assim, para quem está trabalhando com o Linux e leu os tópicos da certificação, não tem problema em passar no exame, mas tem que estudar, porque é testado o conhecimento prático mesmo, apesar das provas ainda serem de papéis, a gente está mudando isso também. É a maior organização de certificações Linux, é a mais reconhecida mundialmente, ela independe de distribuições, a SUSI, a Canonical, que tinham certificações próprias, hoje elas aceitam as certificações do LPI. A SUSI, inclusive, se vocês fizerem a certificação do LPI, é automático receber a certificação SUSI, é entrar no site deles e informar o LPI ID que eles certificam. Eu falei da questão de livros e de leitura. Tem um estudo e um livro que definem o que vai ser o mercado de serviços nos próximos anos, e o mercado vai ser basicamente de serviços. Então, esse livro, The Force Industrial Revolution, do Klaus Schwab, para quem tem Kindle, dá para usar o Kindle Unlimited e ler esse livro de graça. E esse outro relatório, do qual esse livro cita muito, é Deep Shift. Procurar na internet, essa apresentação, claro, vai ficar disponível para vocês, depois é só baixar ali pelo Macadu, Technology, Tipping Points and Societal Impact. Aí eles vão explicar o que vai ser o trabalho do futuro e vocês vão ver que o trabalho do futuro é software livre, é código aberto. Eu vou pedir para que vocês olhem isso, que vocês pensem mentalmente qual que seria a principal resposta de vocês. Eu sei que pode ter mais de uma, mas quais os critérios são importantes para você na escolha de um trabalho? Trabalhar em projetos que me interessam, ganhar dinheiro e benefícios, trabalhar com desafios de tecnologia de ponta, colaborar com uma comunidade global, ou flexibilidade no horário e local de trabalho. E aí, falando um pouquinho sobre trabalhos em Linux, eu não vou falar sobre todos, mas para quem está pensando em seguir carreira, só alguns exemplos que não são muito triviais. A maior parte dos estúdios de produção de filmes usa Linux. Então, se vocês quiserem começar a fazer animação, dá uma olhada no que o Blender já traz sobre isso. DreamWorks, mais de 1.500 Linux desktops e 3.500 servidores. E esses servidores são render farms, aquilo que vai efetivamente gerar a animação. A sonda Curiosity de Marte é controlada por uma máquina Linux que está na Terra. O MI6, que é onde o 007 trabalha, é a maior instalação de desktops Linux no governo britânico. Não se sabe exatamente o número, mas são centenas de milhares. A rede de pesquisa e investigação, a RNP da Holanda usa sistemas livres e padrões abertos desde 2003 e os códigos que eles usam podem ser auditados pelo público, por toda a população da Holanda. 2.200 estações. Empresas que usam Linux, uma coisa assim que está tendo muita oportunidade de trabalho para quem vai trabalhar em mainframe IBM com Linux. A distribuição Linux mais usada em mainframes IBM é da SUSI. Então, se vocês baixam OpenSUSE, aprendem ali a usar bem o Linux, a trabalhar o kernel do Linux para otimizar para aplicações específicas, por exemplo. Comecem a trabalhar nessa questão de performance, segurança. O Tiago falou aqui da questão de segurança. Imaginem a remuneração que tem um profissional que consegue trabalhar com forense em servidores IBM rodando Linux. A gente está falando de outro patamar de mercado de trabalho. Então, baixe o OpenSUSE, que é igual o SUSI no fim das contas, vai aprender a trabalhar e daqui a pouco pode trabalhar em uma grande instalação de mainframes IBM. Bom, carros inteligentes, não preciso nem falar nada. O CERN, que eu tive a oportunidade de visitar agora há pouco mais de um mês, é uma delícia. Mais de 3 mil máquinas entre servidores e desktops, a maioria de servidores, tudo rodando o Scientific Linux, o Ubuntu ou a própria distribuição CentOS lá do CERN. Essa foi uma pesquisa feita pela revista CIO, que ela pergunta o que os gerentes de RH estão recrutando. Então, 59% já estão vendo que aumentou a contratação de pessoas que conhecem open source. e 87% dizem que está difícil de encontrar talento em open source. Então, eu digo, a combinação aí de uma certificação Linux específica para o trabalho que vocês estão buscando, saber inglês, já abre muitas portas. A Globo.com, aqui no Tecnopuc, está precisando de gente para trabalhar. A gente que conheça bem Linux. Tem vagas abertas e não conseguem contratar Intel. Puxa, se eu começar a lembrar que tem muitas empresas que estão procurando gente. Vamos adiante. Só aquela pergunta que eu fiz, eu não vou ler todos aqui, mas vocês veem que a maioria das pessoas que trabalham no mercado open source estão procurando por projetos interessantes, projetos de tecnologia de ponta, colaboração, tal, e só 2% estão preocupados com a questão do dinheiro. Agora, quando é que você se preocupa de dinheiro? Quando você já está ganhando o suficiente para não precisar se preocupar. Então, o mercado open source está aí. Se vocês não quiserem se preocupar com dinheiro, muitas oportunidades aí no mercado. Ah, isso daqui é outra coisa interessante. Como que os profissionais open source mantêm seus skills? Primeiro item, lêem livros e materiais online. Mas muita gente também, 23%, que está em último lugar, mas é um percentual significativo, procuram instrução também em sala de aula. A gente brinca, a gente acha, às vezes, que o profissional de informática é um autodidata e, às vezes, a gente acaba, não todos, mas a gente acaba falando assim, poxa, como é que você não consegue aprender sozinho? Todo mundo consegue. Não é verdade. Então, quem tem vontade de trabalhar nesse mercado e quiser aprender, busca treinamento. Eu sou um que eu tenho uma situação interessante, eu consigo ser autodidata até certo ponto. Daqui a pouco, eu preciso que alguém me ensine, me tire alguns bloqueios para eu conseguir seguir adiante. E não é só com questão de software livre. Minha aprendizagem com violão é exatamente do mesmo jeito. Bom, acho que eu estou terminando o tempo, tá bom, mas então é o seguinte, vamos aproveitar e fazer algumas perguntas e respostas aqui, não sei quem vai poder seguir ali com a gente lá para as comunidades. A Ana Luiz e o Cris aqui na frente, para quem quiser pinguinzinho para colar no desktop, tem aqui. Ô, Diego, era tu, né? Eu falei que eu estava sem óculos. Obrigadão, cara. Tem pergunta no painel. Vamos lá, então, para as perguntas do painel. Ah, uma só? Ah, então quem quiser fazer mais perguntas já vai pensando aí. Nossa, demais. Eu vejo esse mercado crescendo e de uma forma assim, o que aconteceu? Teve um certo reconhecimento de que era necessário saber software livre. Aí algumas pessoas embarcaram nessa onda. só que nem todo mundo embarcou. Aí quando veio a computação em nuvem e a computação móvel, ou seja, a gente está falando aqui de Android, que é base em software livre, e a gente está falando da nuvem, que é quase 100% software livre, mesmo considerando a nuvem azure da Microsoft, 70% é Linux. Então o mercado está crescendo tremendamente. E o sinal que o mercado está crescendo é justamente a falta de profissionais que a gente possa contratar nesse mercado. Nós tivemos um... A gente teve um projeto agora, que a gente trabalhou, acho que pode falar, o pessoal da Ideia Vista, tem uma empresa aqui do CITEC, Ideia Vista, eles precisavam de gente que trabalhasse na otimização de um jogo desenvolvido em game designer, rodando em plataforma Linux. Aí nos chamaram, a gente tem uma característica que é interessante, a minha empresa. normalmente o pessoal só chama quando já passou por algumas outras situações e está meio assim, não tem mais quem eu chamar, vou chamar eles. Aí nos chamaram, a gente não tinha experiência nessa questão de game designer em plataforma Linux. A gente foi tentar contratar alguém que nos ajudasse com isso. Nós não conseguimos, nós negociamos com o cliente e falamos assim, nós vamos adquirir esse conhecimento dentro da empresa e aí a gente vai te atender. E aí nós vamos dividir, não vamos te cobrar o fato de a gente estar aprendendo, vamos te cobrar só pelos serviços. Se tivesse alguém que entendesse de otimização de performance do Linux, indo até no nível de kernel ali para aumentar frame rate e tal, a gente não teria feito esse trabalho, a gente teria contratado uma pessoa para fazer esse trabalho para nós. E isso é um exemplo de uma empresa do interior de Lajado, no Rio Grande do Sul. Pega Globo.com que eu acabei de falar, que está querendo contratar gente, estão pagando bem e não conseguem contratar. Está crescendo muito mesmo. Já existe um plano para certificação DevOps? Sim. A gente conversou com o pessoal da comunidade, eu estive agora no Scrum Gathering, no Rio de Janeiro, teve o Ayrton Araújo, que é um cara que também é muito bom, tanto em software livre quanto Scrum e Agile, ele me ajudou com isso, aí a gente já submeteu internamente para as listas internacionais. essa certificação vai se chamar ferramentas livres para DevOps. Porque o que o pessoal tem reclamado é assim, DevOps, legal, já tem a cultura, mas ninguém conhece Jenkins, ninguém conhece Git. Então a gente tem que ter uma capacitação para essas pessoas para ir certificá-las. Tem mais? Opa. O que é considerado um bom salário inicial para um profissional de software livre em média? varia muito de acordo com a região. Os salários estão variando inicial. Inicial estou falando quem conhece, quem tem ali uma 101, 102, não estou falando nem das especializações, mas está variando na faixa de 2.400 a 7.000, 8.500 reais. Eu não vou dizer nem só salários, são ganhos. Eu trabalhei com uma startup agora lá no Nordeste, a CISVALE, nós formamos esse pessoal, lá é uma equipe sensacional porque eles saíram da faculdade, já entraram na empresa e vocês vão ser DevOps. Aí a gente foi treinando o pessoal e a ideia era que eles fossem treinados, a gente montou um projeto de residência em software livre, depois eu posso falar mais sobre isso, agora não vai dar tempo, mas em dois anos eles mesmos construíram esse salário que eles ganham de 2.400 reais em Juazeiro, na Bahia, o que é bem significativo. Estamos falando do Sertão Baiano, beira do Rio São Francisco. Qual a distribuição mais utilizada no mercado brasileiro para desenvolvedores? Eu não sei, eu sei que cada desenvolvedor tem a sua paixão por uma distribuição, mas assim, os ambientes de desenvolvimento, tipo, tem o, no Debian, instala um sudo apt-get, acho que é Devel Basic, não me lembro qual que é, já tem todos os pacotes de compiladores, mas aí vai depender qual é a IDE que o cara vai utilizar, tem uns que gostam do NetBeans, outros que gostam, tem um monte de IDE aí, eu diria que depende muito, sabe, eu tentei lá na CISVAL uniformizar o que seria a estação de desenvolvimento, não durou três meses, sabe, cada desenvolvedor resolve pegar a sua ferramenta e eu acho ótimo que cada um saiba uma coisa diferente, porque aí lá a gente trabalha com programação em pares, polinização de conhecimentos e aí eles vão trabalhando com vários, eu acho que eu não, eu diria assim que, não sei não, eu acho que o que tem, tem uns que preferem o pacote ponto débito, tem outros que preferem RPM, tem outros que preferem compilar suas ferramentas desde o zero, o Tiago estava falando, tem um pessoal mais hardcore que quer compilar tudo e aí tem muita gente que ainda usa o Slackware, mas depende, não sei qual que é a maior não. Puxa, mercado para profissionais Linux fora do Brasil, se conhece Linux e conhece metodologias ágeis, eu brinco que quem trabalha com Linux, com Unix, já é agile, desde antes de agile ser cool, é uma coisa que a Pia Smith fala, a Pia Vogan hoje fala sobre isso, cara, se tu conhece, conhece inglês, conhece Linux, sabe trabalhar nessa cultura de DevOps, escolhe o país onde quer trabalhar, tem muita gente fora do Brasil, muita gente mesmo. É isto? Acabou? Dá tempo ainda? Puxa, ainda tem seis minutos? No fim, eu podia ter falado mais. Bom, gente, se vocês não têm mais perguntas, então eu convido vocês para a gente ir conversar lá na área de comunidades, eu vou estar aqui no evento até o último dia, no sábado, nós temos na parte da manhã, no Tecnopuk, lembra a sala, Ana Luísa? Acho que é sala 99, alguma coisa assim, mas procurem se informar no sábado, na parte da manhã, eu vou estar fazendo uma revisão para a prova Linux Essentials. essa revisão, para quem não conhece as certificações da LPI, também não tem problema, porque vai ser uma introdução suave à administração Linux. Vamos falar bastante de Shell, sim, vamos entrar bastante na tela preta. Para quem assistiu a apresentação do Júlio Neves, olha, muitas das questões que caem nas provas, já digo que já, ele já deu a resposta ali. Na parte da tarde, nós vamos ter dois momentos de provas e certificações, às 13 horas e às 15 horas. Às 13 horas para aqueles que já acompanharam as notícias, que já me mandaram e-mail, que já se inscreveram. E às 15 horas para aqueles que estão se inscrevendo aqui no evento. Valores. Só para o Fizzle. O LPI fez essa parceria aqui só com o Fizzle. 200 reais a prova Linux Essentials, 350 reais qualquer outra prova. Aí o pessoal fala assim, pô, mas está caro. Puxa, um real por dia para tu construir a tua carreira através de certificações e o mercado exige certificações. Eu estive agora em Olinda e Recife, as duas cidades para contratar profissionais de rede exigem LPIC 2, que são as provas 201 e 202. Então não é caro, não. O LPI é um instituto sem fins lucrativos e as certificações são as de menor preço do mercado. Se vocês forem pegar aqui o Scrum.org, por exemplo, que é uma outra que busca fazer uma certificação mais barata, é 150 dólares, que é ainda um pouquinho mais caro do que o preço que a gente tem promocional. Diga. Ah, acredito que com tecnologias como o Lanube e os data centers desminuirá a oportunidade para ser diminuída, mas de jeito nenhum. Os caras estão muito atrás de se... a gente fala DevOps, sabe? A gente fala DevOps e fala nuvem, são todos nomes bonitos para coisas que existem há muito tempo. O DevOps é um CISA admin que está ali trabalhando muito do lado dos desenvolvedores, tá? É um novo perfil de CISA admin. É um CISA admin que vai ter que conhecer ferramentas de integração contínua, sabe? Diversionamento de código. Mas não, essas oportunidades só estão aumentando. Só estão aumentando mesmo. Deu? Então tá, gente. Encontro vocês ali na área de comunidades. Lembrando aqui a Ana Luísa e o... Ah, o Cris está lá no fundo, né? Ah, tá. Eles têm... A única coisa que deu tempo de trazer foram pinguins adesivos, tá? Mas adesivo para colocar no PC a gente tem ali. Muito obrigado mesmo para vocês, viu? Obrigado.